Outra noite sem você, outra vez em ombro pra recostar Outra noite sem dormir, temos uma chance pra sonhar Outra noite sem você, outra vez em ombro pra recostar Outra noite sem dormir, temos uma chance pra sonhar Feche os olhos, me concentro, talvez o pensamento me mostre o filme seu Te veja feliz, te veja cantando, pra me tirar a saudade, pra aliviar a dor Ele está perto de você, ouve sua história de princesa Vê o seu sorriso de menina, e sentindo a pureza Te aconselhar como amigo, te livrar do perigo Te deseja sorte, te abraça forte, dizer Mas sempre que eu não vejo só, mas sempre que eu ando só Mas sempre que eu sou seu namorado, amor Não sei saber o que fazer, queria ficar com você Não sei saber o que fazer, queria ficar com você Se compreender o que sempre seja do seu lado Não sei porque eu não vejo só, não sei porque eu ando só Não sei porque eu sou seu namorado, amor Não sei saber o que fazer, queria ficar com você Não sei porque eu ando só, mas sempre que seja do seu lado Outra noite sem você Outra noite sem ombro pra recuscar Outra noite sem dormir, menos uma chance pra sonhar Não sei porque eu ando só, mas sempre que eu ando só Não sei porque eu ando só, mas sempre que eu ando só Não sei porque eu ando só, mas sempre que eu ando só Amém.